Chame a família, avise o tio e o avô Hoje todos vão saber que a sua garotinha se casou Proibida, escondida, muito jovem pra escolher Sua mãe quase desmaia, seu pai diz que quer morrer Eu já fui seu namorado, por isso ela me chamou Para que eu fosse testemunha dessa história Que seja linda como um dia foi a nossa Com flores na cabeça, nossos pés descalços Nossa vida toda de paz e amor Flores na cabeça, nossos pés descalços Nossa vida toda de paz e amor Fazem amor Avise, avise, amante chamar o seu irmão Eles têm que conhecer a sua mais nova paixão Um estudante dependente da mesada de seu pai Um garoto com os braços tatuados E por você perdidamente apaixonado Com flores na cabeça, nossos pés descalços Nossa vida toda de paz e amor Flores na cabeça, nossos pés descalços Nossa vida toda de paz e amor 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 Vaz e amor Eu queria, antes da gente finalizar, pedir que vocês recebam com carinho e com uma salva de palmas Os caras que eu vou apresentar pra vocês agora A minha esquerda na guitarra, Carlos Stein A minha direita, violão e guitarra, Veco Marques Ao fundo, o abominável homem das baquetas, Sadi Onris Teclados, acordeon, vocais e na próxima canção, um violino João Vicente Nossos convidados especiais no contrabaixo Estevão Camargo Nosso convidado especial de novo no palco com a gente pra nos dar muito prazer, a parceria Nos violões, Luciano Reis Ao centro, com muito orgulho, o nosso porta-voz Os vocais, o violão, na harmônica Pedir Correia Aplausos Aplausos